Música de Abertura 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 e o que o que que é o que que eu queria atrás para ser bem sincero com você eu queria atrás da gente realmente da armadura de gema e ela é bom para caramba e não pode ir atrás mesmo por isso mesmo e outra coisa que eu queria atrás é da asinha galera mas se vocês souberem me ajudar como é que faz isso aqui ó como é que faz essa porcaria aqui de unstable ingote vocês me avisam porque eu não sei como faz isso aqui eu não sei como faz principalmente esse negócio aqui se alguém puder me ajudar aqui me avisem tá aí nos comentários tá mas o que que eu quero trabalhar então agora é projecte é você me inscrever beleza então frente começar a trabalhar com o projecte vamos já pegar uns carvão que isso é ser manja também do projecte é mais ou menos mas eu já joguei muito eu vou fazer isso aqui ó isso aqui é muito bom tá pronto eu vou pegar essas coisas afora beleza aí eu não tenho a pedra filosofal tá eu preciso disso aqui vou fazer a pedra filosofal isso aqui isso aqui lá vai ele bugar a porta beleza pedra filosofal feita mas eu não sei o que eu posso fazer outra coisa que a gente pode começar a mexer que a gente não fez aquele outro mundo lá é o todo tipo de ter um novo e aí tá agora vocês de um carro como ele a mão Faz isso aqui Pronto, já fizemos a primeira matéria Nice Tá, agora pra fazer a outra matéria Precisa disso aqui também Eu já vou te dropar tudo Tudo que eu tô fazendo aqui, tá? Beleza Beleza, já tamo na matéria vermelha, moleque Ó, tá, já só uma matéria vermelha aí E uma matéria negra pra você também Vou precisar de mais MC, mano Meu Deus do céu Vou te ajudar a pegar A gente pode fazer aquela fornalha Pior que eu acho que alterou, mano Aí, mano, 100 milhões de MC Que isso, véi Rapaz Ó, o cara que fez esse mod Já alterou muitas coisas, mano Obrigada, aí eu sei que criou o mod aí Que pelo amor de Deus, véi Vai ajudar bastante, mano E ela não é tão difícil de fazer, velho Boa, fiz a redmoning stars Nice Aqui ó, top Top, top, top Galera, pra quem não sabe Isso aqui é meio que como se fosse um IOT Só que bem boladão, mano Tá, agora a gente já podia ir atrás das armaduras, né? Sim Se alguém puder ajudar aí nos comentários A ensinar como que carrega redmoning stars Ajudaria pra caramba, velho É, também Isso aí também é bom Ajudar a gente como é que carrega essa redmoning stars Ajudar a gente como que carrega essa redmoning stars Mano, essa partezinha é muito chata, velho Mas é... É que vocês vão estar tudo menos reduzidos Eu já peguei o que ele é 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 Ódio, mano O que você fez? Não, velho É porque essa armadura é muito chata de fazer Eu sei Mas eu vou fazer um negócio que vai nos ajudar Bora até MC Infinito, eu não aguento mais MC Infinito? Mano, cem milhões de MC é sacanagem o que o cara fez no mod, mano Você tem pena? Você tem pena? Pena? Pena de quem? De você eu tenho, mano De quem você tem pena? É, deixa eu ver De galinha? Então E deu Deve ter uma galinha aqui perto Beleza? Oxi Oh, o Peterim tá maior Ele mudou de cor Olha aqui Ele tá muito maior, velho Ele mudou até de cor Ficou bonitão, mano Ih, eu perdi meu chestplate Ela tá aqui Essa armadura é chata Nem parece que só passaram 26 minutos de vídeo Oxi, tem um ogro aqui fora Morreu o ogro Caraca, já foi tudo isso de fóssil Meu Deus Olha o que eu consegui Lascou Essa vai ser a minha melhor Ligarice Alimento Cê viu? É Fala um A pra você ver Fala um A Oh, cara Ops O que que eu faço? Oh, desgraça Ai Corre, vem aqui Dirigindo meu Tu sabe o que eu te faço? O quê? Te agarro pela cabeça assim no pescoço Te dou um golpe assim com toda a minha força E te jó Olha na minha mão O que? Opsf é minha mão Peraí Como? Tem um Afos debaixo dessa armadura Ué Peraí que eu tô fazendo uma coisa Mil milhão de anos depois Que isso? Oh, idiota É de que? É de T-Rex? É T-Rex Como T-Rex Nice Deixa eu ver na sumoza Sumoza? E vem boladão Eu não bato bem na cabeça Fica quieto na tua aí, ó Fé da mãe Só falta carçola A gente já fica full Full, mano A gente já tá full, full, véi Full gem A gente acha preto, mano Tá bom Peraí, deixa eu só fazer a carçola aqui A gente precisa de ouro Ai, velho Que bosta Vou lá Oxi, tem como voar com o agulho É, se me desce ela Ficaria bom pra mim Tem como voar com a botinha Nem precisa de azinha mais, véi Não precisa É muito ruim pra construir isso aí Tá bom, é... Tá quendo? Meu Deus, eu escutei o barulho, véi Já ia fazer o abubububu Lá do nosso... E daí, vô? Tá Ouro pra fazer o relógio, né? É E aí, Peterim Quantos anos de vida você tá, meu filho? Quatro dias já, mano Tá cagado de fome Não consegue comer no alimentador Esse bicho tem problema Tem um glowstone, hein? Glowstone tem Mas você quer o pó? Você quer o pó ou o glowstone? Qualquer um Mas de preferência é o glowstone Deixa eu ver... Aí Já cem milhões de MC pra conta Para Cem milhões de MC A mulher Mano, é muito fácil Ficar rico nesse jogo Nesse modpack Onde é que eu posso Spawnar uma vila Pra nós? Não sei, Dani Acho que aqui tá bom Aqui tá bem longe da casa Espero não destruir a casa Aí Pronto Agora a gente tem uma vila, galera Que é do lado da nossa casa, literalmente O cara se teleportou pra si próprio Tá ligado? Ah, moleque Agora Dropa aí, mano Deixa eu tirar meu ultimate aqui Obrigado, ultimate Você foi útil por dois episódios Agora a gente aperta, tipo, ó Agora tá com night vision, mano Quem precisa de pet Que é um celote agora? Nem de galinha Né? Porque, tipo Agora, mano Se você segurar shift e E apertar o botão, né? O L Você Aperta só o L agora É Se você apertar só o L Você consegue subir os blocos Sem precisar pular É sério? Sim É tipo um autodium É, deixa eu ver lá meu moza-sauro Ó Agora pra ver ele com night Tá bom, moza-sauro Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu Já deixa o like e se inscreve no canal Nesse episódio a gente colocou o moza-sauro Ficamos Full É Formadora de gema Então Se você curtiu Já deixa o like e se inscreve no canal Então Fui Falou Tchau Tchau